Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Azure na Prática. E na aula de hoje nós iremos aprender como escalar as nossas aplicações. Nós já aprendemos a criar o recurso, o Web App ou o Web Services, depois aprendemos como publicar a aplicação dentro do Web Services, em seguida criamos um domínio customizado, associamos esse domínio ao nosso Web Services, habilitamos o certificado de segurança e agora nós iremos aprender como escalar a nossa aplicação que está dentro do Web App. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu já expliquei no primeiro vídeo como que funciona a parte de escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Hoje nós iremos focar na escalabilidade vertical, onde eu vou alterar os recursos que aquela minha infraestrutura tem. Então, por exemplo, a memória, processamento e alguns recursos que cada camada que a gente for trabalhar nos entrega. Por exemplo, escalabilidade horizontal, domínios customizados. Então são funcionalidades que de acordo com a camada que você estiver trabalhando, ela vai estar disponível ou não. Então isso a gente chama de escalabilidade vertical e é o que nós iremos aprender hoje aqui na prática. Ok? Então vamos para o vídeo. Bom, então vamos à parte prática. Vamos aprender como escalar as nossas aplicações dentro do Azure App Services, tá? Dentro do Azure nós temos duas formas de se escalar uma aplicação, um App Services. A escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. Eu vou abrir aqui o Paint para poder demonstrar para vocês como que funciona essa escalabilidade. Nós já vimos no primeiro vídeo o significado, mas eu vou recapitular aqui com vocês. Então, quando a gente fala em escalabilidade vertical, o que eu quero dizer com isso? Então pensem na seguinte situação. Eu tenho o meu App Services e o App Services precisa obrigatoriamente estar dentro de um Service Plan. Imaginem o Service Plan como uma máquina, como a infraestrutura e o App Services, o Web App, como um site dentro desta máquina, tá? Para quem trabalha com o IIS, por exemplo. Então imaginem que o Service Plan é o IIS e o Sites é o seu Web App, ok? Então nós temos aqui um Service Plan, tá? Ó, Service Plan. Tá aqui o nosso Service Plan, legal. E no Service Plan nós iremos definir o tamanho deste recurso. Isso eu chamo de escalabilidade vertical. Então se eu quiser, por exemplo, contratar o meu Service Plan inicialmente com, na camada B1, tá? Então na camada B1 eu vou ter, se a gente vier aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso portal do Azure, tá? Então vamos recapitular aqui a parte de escalabilidade vertical, tá? Então se vocês perceberem, deixa eu carregar o meu recurso aqui, ó, tá aqui. Então eu vou abrir aqui o meu Service Plan, tá? Olha só. Eu consigo fazer escalabilidade vertical aqui. É a definição da minha infraestrutura, ok? Então se vocês perceberem, nós temos a camada gratuita. Eu não terei custo se eu trabalhar com a camada gratuita, porém nós temos algumas limitações. Por exemplo, eu não tenho direito a domínio customizado, eu não tenho direito a SSL, tá? A primeira camada que nos dá essa possibilidade é a camada B1, ok? E a camada B1, como vocês podem ver aqui, nós temos 1.75 GB de RAM, ok? Temos um custo aí de mais ou menos R$59, tá? E temos aqui, ó, direito a custom domain SSL e escalabilidade manual, ok? É o que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, ó, se vocês perceberem, eu tenho mais outras camadas, B2 e B3. Basicamente, o que muda aqui, ó, é só a capacidade da minha máquina, tá? Ó, na camada B1 eu tenho 1.75, camada B2 3.5 GB e camada B3 7 GB, tá? Eu vou tendo um aumento aí de preço. Porém, essas camadas aqui, elas são recomendadas somente para ambientes de desenvolvimento e testes, tá? Se vocês perceberem aqui nas camadas de produção, olha só, percebam que eu já tenho outras funcionalidades. Então, o que que eu defino com a escalabilidade vertical? Recurso, tamanho da minha máquina e as funcionalidades que aquele recurso vai oferecer. Olha que interessante aqui, ó. Na camada de produção eu já tenho direito a auto-scale. Eu posso configurar métricas para ele escalar e fazer o scale-out e o scale-down de forma automatizada, tá? Eu não preciso me preocupar com isso. Tenho acesso aqui a parte de slots, que é um outro recurso bacana, backup, enfim, temos outros recursos, tá? Então, isso é a escalabilidade vertical. Então, quando eu falo aqui, ó, B1, eu tenho S1, S2, S3, eu vou definir aqui recursos e funcionalidades, o que mais? E o tamanho da infra, tá? Legal? É isso que nós iremos definir quando a gente fala em escalabilidade vertical. Olha só que interessante. Vou até colocar aqui, ó, vertical, ok? Eu tô aumentando os recursos daquela minha máquina. Legal? Então, pessoal, escalabilidade vertical. Então, pessoal, hoje, esse meu recurso aqui, ó, ele tá na camada B1. Olha que interessante. Se eu quiser mudar essa camada, eu consigo? Consigo, tá? Ó, eu tô na camada B1. Eu quero vir pra camada F1. Vamos fazer um teste? Olha só. Ele deu um erro aqui. Por que que ele deu esse erro? Por que que eu não posso voltar de uma camada mais alta pra uma camada mais baixa? Depende. Se vocês perceberem, eu tenho, ó, até na mensagem de erro já tá falando aqui, ó. Não é possível atualizar o site com o nome aznp.cloud, porque a configuração ssl está habilitada. No caso da camada F1, nós não temos direito a esse recurso. Então, eu não vou conseguir baixar a minha camada. Eu só vou conseguir ir pra camada de cima, ok? Se eu quiser reduzir a minha camada, eu teria que tirar esse recurso que eu tô utilizando, legal? Então, eu não posso descer uma camada caso eu esteja utilizando um recurso de uma camada mais alta, tá? E não tenha esse recurso na camada mais baixa. Mas se eu quiser, por exemplo, ir pra camada B2, olha só, eu consigo tranquilamente. Porque eu tô numa mesma camada, faixa de camada, e eu tenho suporte a esses outros recursos, legal? Porém, eu posso vir aqui e alterar essa camada a hora que eu quiser. Posso até fazer isso de forma automatizada, utilizando, por exemplo, o PowerShell. Imaginem a seguinte situação. Sua aplicação, ela só funciona em horário comercial. Eu posso rodar uma automação todos os dias, 9 da noite, reduzindo da camada, por exemplo, B3 pra camada B1. Ao invés da gente pagar R$239,00 pela execução full desse meu recurso, eu vou pagar R$239,00 somente no horário útil e R$59,00 durante a noite. Vamos fazer um cálculo aqui pra gente entender? Olha só, eu vou pegar aqui o Excel, tá? Vou abrir aqui o Excel pra gente fazer isso na prática e entender como que funciona essa precificação. Beleza? Então, vamos lá, ó. A camada B3, tá? Ela vai ter um custo de R$239,43 por mês, tá? Então, aqui, ó, mês, eu vou ter um custo de R$243,00 e R$239,43. Se nós formos colocar esse custo por dia, então, aqui, ó, por dia, nós teríamos um custo de... Esse valor dividido por 30. Teremos um custo de R$7,98 por dia. E por hora, vamos lá, seria este valor dividido por 12, desculpa, dividido por 24, tá? Eu vou ter um custo aí de 0,33 centavos por hora para executar essa minha aplicação na camada B3, ok? Então, beleza. Então, se eu executar essa minha aplicação durante um mês inteiro na camada B3, eu vou ter um custo de R$279,00, certo? Mas, se a gente for levar em consideração que eu preciso de todo esse recurso somente em horário útil, por exemplo, das 8 da manhã às 18, teremos aí mais ou menos 10 horas de utilização. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente 10 horas, tá? Então, o que eu poderia fazer? Se a gente vier aqui e multiplicar esse valor vezes 10, eu teria um custo de R$3,32 para executar essa minha aplicação na camada B3, tá? Eu teria um custo de R$3,32. Porém, eu vou baixar a minha aplicação para a camada B1, tá? Que tem um custo de R$59,12 por mês, por dia é igual a isso dividido por 30 e por hora é igual a isso dividido por 24, que dá 0,08 centavos por hora. Então, se nós vamos utilizar a nossa aplicação durante 10 horas, tá? Então, isso aqui, ó, é 10 horas, né? O restante eu vou utilizar durante 14 horas. Concordam comigo? Porque eu vou reduzir o recurso dessa aplicação para a camada B1, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 14 horas de execução. Na verdade, aqui, ó, é igual a isso vezes isso, que vai dar um custo aí de R$1,14 por 14 horas, tá? Então, aqui, ó, 14 horas. Legal? Então, nós teremos aí um custo de, disso... Então, eu vou colocar aqui, ó, é igual a isto, que é o custo da camada B3 por 10 horas, mais isso, que é a camada B1 por 14 horas. Teremos um custo aí de R$4,47 por dia, tá? E por mês, teremos um custo de R$134,24, 25 centavos por dia, tá? Ou seja, eu estou utilizando o melhor de performance na hora que os meus usuários estão realmente utilizando a minha ferramenta na camada B3, e na camada que ele fica ali ocioso, ele não precisa de tanta performance, eu baixo para a camada B1. Olha que bacana! Ao invés da gente ter um custo de R$239,00 por mês, eu vou ter um custo de R$134,00 por mês. Olha que bacana esse cálculo que a gente chegou, né? Como que a gente faz para poder reduzir esta camada em horário útil e em horário... O horário útil e o horário que a sua aplicação ficou ociosa? Você pode utilizar um recurso do Azure chamado Azure Automation, tá? Lembrando que qualquer recurso do Azure eu posso manipular através de PowerShell, e com o Azure Automation eu consigo criar jobs para poder fazer esse Scale Up e Scale Down, legal? Então se vocês perceberem, eu acho que eu tenho até uma conta de automação aqui, ó... Tá aqui, ó... Automation Accounts, olha aqui, ó... Se a gente vier aqui nesse Automation Accounts, eu tenho os nossos RunBucks, tá? E aqui no RunBuck, eu posso criar a minha rotina, tá? O que que essa rotina aqui ela vai fazer? Ó, se a gente abrir aqui o RunBuck, eu vou clicar aqui em Editar, legal? E aqui eu posso colocar o meu comando PowerShell para poder interagir com o Azure e fazer esse Scale Up ou Scale Down, tá? Então vamos ver agora como que a gente faz isso? Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora nós iremos escalar essa aplicação de forma automatizada, tá? Então, basicamente, o que que a gente vai fazer aqui? As 8 horas da manhã, nós iremos escalar a nossa aplicação para a camada B3, né? Então se nós viermos aqui, ó... A camada B3... Olha só! A camada B3, ela vai disponibilizar 7 GB de RAM. Então, das 8 horas até as 20 horas, eu quero manter essa aplicação na camada B3, porque eu quero entregar o máximo de performance possível para o meu usuário, né? Eu conheço o meu negócio, eu sei que nesse horário é a maior utilização do meu sistema, tá? A partir das 20 horas, eu quero baixar a camada dessa aplicação para a camada B1, tá? Onde nós teremos 1.75 GB de RAM. Eu não quero desligar a aplicação como um todo, até porque eu não tenho como fazer isso aqui, né? Eu teria que excluir todos os recursos e depois recriá-los. Daria para fazer isso? Daria, tá? Mas não é o caso aqui nesta videoaula. O que a gente quer é reduzir custo e entregar maior performance da nossa aplicação para o nosso usuário, tá? Então, eu vou utilizar uma camada interessante aqui, né? Com 7 GB na hora que o meu usuário está utilizando. E na hora que a aplicação estiver ociosa, eu vou baixar para 1.75. Legal? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro ponto, eu vou mostrar aqui para vocês como eu consigo visualizar o que está acontecendo aqui. Como que a minha aplicação, a minha infraestrutura está reagindo a essa execução dessa aplicação, né? Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho aqui algumas métricas simples, tá? Então, por exemplo, utilização de CPU, porcentagem de memória. Então, eu consigo visualizar aqui para poder ter uma média, né? Então, olha aqui, eu estou utilizando em média 50% de memória, tá? No último minuto. Se a gente vier aqui nas últimas 4 horas, também vai estar em uma média de 50% de memória que nós estamos utilizando da nossa aplicação, tá? Mas, de qualquer maneira, nós iremos fazer esse autoscale aí, né? Lembrando que nós iremos fazer um autoscale de forma vertical, tá? Não é autoscale de forma horizontal, que é uma outra estratégia, tá? O que nós vamos ver aqui agora é como escalar de forma vertical a nossa aplicação, injetando mais recursos, mais memória RAM, no caso, e mais processamento, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos lá na nossa conta de automação, tá? Como que eu crio uma conta de automação? Super simples. A gente vai vir aqui, ó. Create Resource. Azure Automation. Aqui, ó. Eu tenho uma conta de automação. Eu vou criar aqui a conta, vai pedir a assinatura, o grupo de recurso, tá? O local que eu quero hospedar esse meu recurso. Mas nós já temos aqui um Automation, uma conta de automação pronta. Então, basicamente... Olha aqui, ó. ANP Testes. Legal. Iremos aqui, ó, em Run Bucks, tá? Os Run Bucks são os Jobs, né? O que a gente vai utilizar pra poder fazer essa interação aqui com o Azure. Percebam que eu já tenho aqui até alguns Run Bucks, tá? Esse Run Buck aqui, ele faz Scale de Banco de Dados SQL Server, tá? Olha só que interessante, pessoal. Eu posso criar as minhas automações com PowerShell, Python e posso até criar no modo gráfico, né? Com aquelas caixinhas de arrastar. Iremos criar aqui com PowerShell. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Olha só. Nós iremos criar um novo Run Buck e eu vou dar o nome desse Run Buck de Update Service Plan Size, tá? Run Buck Type, eu quero utilizar PowerShell, tá? E vou colocar uma descrição aqui, ó. Run Buck responsável por alterar o plano de serviço, alterar o Service Planning, tá? Bacana, eu vou criar aqui. Beleza, criamos aqui o nosso Run Buck. O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos colocar o código aqui. Nós precisamos nos conectar com a nossa conta do Azure pra poder rodar essas automações, tá? Mesmo na nossa máquina local, eu preciso de uma credencial pra isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é meio que padrão, tá? Este código que eu vou deixar aqui pra vocês, ok? Vou até comentar aqui, ó. Então, eu vou criar aqui a minha conexão. Legal. Bacana. E aqui, ó, é o meu objeto de conexão, tá? Ele vai me, vai conectar, connect a Zaccount. Onde que eu encontrei este comando? Se vocês vierem aqui, ó. É um comando PowerShell, tá? Então, eu tenho um comando PowerShell pra interagir com o Azure. Eu tenho um comando PowerShell, por exemplo. Ó. PowerShell Service Plan. Ó. New Service Plan. Então, nós temos aqui comandos PowerShell pra interagir das mais diversas maneiras dentro do Azure, tá? Olha só, se vocês perceberem, tem até aqui já um 7AZ App Service Plano. O que que esse comando faz? Ele vai alterar a camada de preço que nós estamos trabalhando, através de linha de comando, tá? Eu vou passar os parâmetros aqui que ele precisa e aí ele vai executar. Eu poderia utilizar esse comando na minha máquina também, tá? Então, se vocês perceberem, ó. Eu vou até abrir aqui o meu terminal. Olha só. Vou abrir um terminal aqui e vou fazer um teste pra vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui um terminal do tipo Azure CloudShell. Olha só. Vamos rodar esse comando aqui na mão pra vocês entenderem. Eu já tô me conectando aqui. Pra quem utiliza o Windows Terminal, eu não preciso fazer aquele comando de conexão. Porque aqui o próprio terminal, ele já tem aqui o CloudShell. Então, ele já conecta lá com o Azure pra gente. Olha o que que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou pegar esse comando aqui, ó. Tá? E agora a gente vai trocar aqui esses parâmetros. Então, vamos lá. Primeiro parâmetro que eu preciso é o meu grupo de recurso, né? Qual grupo de recurso que tá aqui o meu Service Plan? Série Azure App Services. Então, vou vir aqui. Ó. Grupo de recurso. Qual que é o Service Plan que eu vou utilizar? É o Service Plan ASP Esse aqui é o nome do meu Service Plan, tá? Iremos colocar aqui agora. Qual que é a Tier que eu quero utilizar? Eu vou trabalhar aqui, ó. Na camada Basic, tá? E em seguida, nós iremos trabalhar com a opção Large, tá? No Worker Size eu consigo trabalhar com a opção Small, que é o B1. Medium B2 e Large B3, ok? Então, eu tô aqui na camada B2. Eu vou pra camada B1, só pra vocês entenderem, ó. Small, tá? Vou pegar esse comando e vou executar aqui agora. Vamos aguardar um momento. Eu tô fazendo aqui de forma manual essa escalabilidade utilizando o PowerShell, tá? Se a gente acessar aqui o nosso recurso... Vamos atualizar aqui, ó. Ainda não atualizou. Vamos aguardar. Beleza. Voltando aqui, ó. Ó. Percebam que eu já estou na camada B1. Legal? Então, eu já atualizei aqui a minha camada pelo terminal. Poderia vir aqui, ó. Pelo Scale Up e alterar manualmente. Então, vamos mudar aqui novamente. Olha só. Eu quero trocar agora de Small para Medium, tá? Olha só. Estamos na camada B1. Se a gente aguardar um momento... Se a gente aguardar um momento... Ele vai alterar para a camada B2, tá? Já alterou para a camada B2. O que eu quero fazer agora? Eu quero automatizar esta atualização de camada. Então, a gente vai vir aqui no nosso RunBuck. Eu vou copiar este comando, tá? E vou colocar este comando aqui. Legal? Vou até colocar aqui, ó. Para a camada Large. Só para a gente fazer um teste, ok? Olha só, pessoal. Agora a gente vai fazer um teste aqui neste RunBuck. Tá? Nós iremos clicar aqui nesta aba Test Pen, ok? E aqui a gente consegue testar os nossos RunBucks antes de publicarmos ele para ser utilizado de fato, né? Se a gente der um Start aqui. Vamos aguardar um momento aqui. Ele está enfileirando o nosso Job, né? E em seguida ele vai executar, ok? E o nosso Web App, ele vai da camada B1 para a camada B3, né? Porque nós estamos utilizando ali o Size Large, tá certo? Então, vamos aguardar um momento aqui, ó. Ele já está executando. Running. Olha só, pessoal. Percebam que o nosso RunBuck aqui, ele foi... Olha aqui, ó. Eu até coloquei um comentário atualizando o SKU do App Services, né? Do Service Plan, na verdade. E aqui, ó. Service Plan atualizado com sucesso. Legal? Se nós viermos aqui agora... Olha aqui, ó. Estamos com o Service Plan aqui agora, na camada B3. Olha que bacana. Vocês viram que de forma automatizada. Mas eu ainda precisei apertar o Play para poder rodar aquele RunBuck. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós iremos... Eu vou voltar aqui para a camada B1, tá? De forma manual. E agora a gente vai publicar esse RunBuck. E ele já está disponível aqui, ó. Para nós utilizarmos. Se nós viermos aqui em RunBucks, tá? Em seguida, olha ele aqui, ó. Update Service Plan Size, ok? Se nós querer clicarmos nele, eu posso executá-lo de forma manual. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero agendar essa execução. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos criar um agendamento aqui. Então, basicamente, nós iremos aqui em Schedules, tá? Dependendo da sua tradução aí, você vai estar em Schedules ou Agendamento. E agora eu vou criar um novo agendamento aqui, ó. Todos os dias às oito da manhã, tá? Ó. Então, começa amanhã, dia 25, às oito horas, tá? Time Zone Brasil, recorrente, ocorre a cada um dia. Se eu quero setar uma data para ele parar, eu não quero, eu vou criar aqui. Legal? Então, todos os dias às oito horas, ele vai executar. Eu vou criar um novo agendamento aqui, que é todos os dias às vinte horas. Legal? Então, vai começar amanhã mesmo, dia 25, às oito da noite, tá? Recorrente, todo dia. Legal? Percebam que nós temos agora os nossos agendamentos aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso associar aquele RunBug a este agendamento. Como que nós iremos fazer isso? Nós iremos aqui no nosso RunBug, tá? Aqui, ó. RunBugs. Update Service Plan Size Link to Schedule. E eu posso colocar aqui o Schedule. Mas tem um detalhe. Percebam comigo. Se nós abrimos o nosso RunBug, ele está setado aqui, ó, automático, para sempre ir para o Large. Eu quero que às oito da manhã ele vá para o Large e às vinte horas ele vá para o Small. Eu vou ter que criar um outro RunBug especificando aqui a camada que eu quero? Não. Então, nós podemos utilizar um recurso bem interessante chamado Parâmetros. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um parâmetro, tá? Chamado de Service Plan Size. Ele é obrigatório, tá? Está aqui. E aí, o que eu faço? Eu chamo este parâmetro aqui, ó. Legal? Se nós viermos aqui, por exemplo, em Test Pen, olha só. Deixa eu salvar aqui. Ó, olha só. Percebam que agora eu preciso de um parâmetro para rodar o meu RunBug. E aqui que vai ser interessante. Eu vou conseguir reutilizar o meu RunBug utilizando o conceito de parâmetros. Então, o que a gente vai fazer? Beleza? Eu vou publicar aqui este RunBug, tá? E agora a gente vai associar a um agendamento. Eu quero que todos os dias, às oito horas da manhã, ele execute com o parâmetro Small. Small, ok? Legal. E todos os dias, às vinte horas, eu quero que ele execute com o parâmetro Large. Desculpa, nós fizemos ao contrário. Todos os dias, às vinte horas, eu quero que ele vá para a camada Small, tá? Ok. E todos os dias... E todos os dias, às oito, olha só. Vamos aguardar carregar aqui. Vamos ver o que eu coloquei lá. Todos os dias, às oito horas da manhã, ele precisa ir para a camada Large, tá? Então, se a gente vier aqui, ó. É a camada Large. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar este agendamento aqui. Vou adicionar um novo, tá? Então, todos os dias, às oito, ele vai rodar com o parâmetro Large, né? Que é a camada B3. Vou dar o OK. Olha só. Então, show de bola. Legal? Então, ele já está agendado. Todos os dias, às oito da manhã, ele vai executar o meu RunBuck com o parâmetro que eu defini. E todos os dias, às vinte horas, ele vai executar novamente aquele RunBuck. Olha só. E aqui, ó. A gente pode ver um log aqui de RunBuck já funcionando. Ó. Todos os dias, às sete horas da manhã, ele executa. E nove horas da noite, ele executa também. Tá certo? Eu consigo ver o log aqui de cada execução. Ó. SP Size, aqui é de um outro recurso, tá? Aqui é do Service Plane, mas de um outro ambiente, tá? Só pra vocês entenderem aqui como que fica o log. Então, se eu quiser abrir aqui, ó. Output. Ó. Eu tenho aqui o Output. Olha aqui, ó. App Service atualizado com sucesso, tá? Legal. Se der um erro, eu vou conseguir visualizar o erro aqui. Então, vocês perceberam que nós atualizamos a camada, do nosso Service Plan, né? De forma manual, ou seja, eu vou avaliar se aquele meu Service Plan, ele está com os recursos necessários para atender a minha demanda. E aí, eu ainda posso fazer essa estratégia. Se a sua aplicação for uma aplicação que ela é muito utilizada, por exemplo, de tal horário a tal horário, você pode criar esse runbook e automatizar essa mudança de camada de preço de forma vertical, tá? A gente está falando aqui de escalabilidade vertical. adicionar ou excluir recursos daquela infraestrutura. Legal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui embaixo pra gente, tá? Que a gente está sempre aqui observando pra tirar as dúvidas do pessoal. Se você ainda não participa dos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, fica o convite também, tá? Pra você acessar o link aqui embaixo nos comentários e acessar os nossos grupos. Lá você pode interagir com os instrutores e com outros participantes também aqui da nossa comunidade do Azure na Prática, beleza? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho